Va 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 pa pa Monsieur Va va tu va va pa Passa CANAL Passa CANAL É MUITO Laınız ia ia emenda Trazinho Essa bush Essa jeito Uma segunda Uma segunda Uma segunda Uma vez Usa Uma segunda Uma segunda Cê bate, cate, cate e cabum, trava pro cê de cibar o peru Mando que hoje tá tocando a onda, bateu a lá gostou Ule, já se casar acabou, quando a perroca cala e bolou Ai, já se casar acabou, quando a perroca cala e bolou Já se casar acabou, quando a perroca cala e bolou Eu lá de cinco com uma só E nós na onda da maconha, lá na onda da loló E nós na onda da maconha, lá na onda da loló Nós na onda da maconha